Olha, ele compra a pipa-cranquinha ali, ó. A física, sabe? Eu sou contra a física? Antes de começar o vídeo aqui, eu só quero falar que eu sou contra a física. Sabe por quê? Porque a física precisa fazer sentido, né? Tudo gira em torno da física. E por girar em torno de tudo, tem que pensar. E por eu ser contra o pensamento, logo, sou contra a física, sou contra a filosofia. Mas uma coisa que eu vou dizer, Mano... E a pessoa não tá brava na análise, né? Cara, e o pior de tudo... E o pior de tudo... É que não tem nada a ver umas coisas com as outras, cara. Até hoje, a física não explica o pensamento. Não existe um metro cúbico de consciência. Sabe? Existe todo um... Claro que existe todo um estudo sobre neurociência. E suas conexões neurais. Tá óbvio que existe. Mas tá completamente à mão, assim. De que não existe um valor de consciência puro. Ele poderia muito bem dizer assim, gente... Olha, eu não sou tão assim com física porque... Quando eu estou falando de pensamento... Mas ele... Isso foi louco. E a filosofia não é uma ciência, gente. Também não tem nada a ver com física. Cara... São assuntos que não se invadem. São cosmovisões interdependentes de outra coisa. Não tem nada a ver. Aí o cara... Opa, obrigado pelos quatro. Ele me recusa a acreditar que isso é sério. Cara... Até quando ele tem a chance de dizer assim... Galera, eu não sou tão a favor da física porque eu sou... Eu tô no ramo filosófico e anti... Anti... Anti pensamento. Tem uma filosofia... Tem uma filosofia... Budista. Da Yogachara. E dentro da Yogachara tem a Tittamátara. Mas a gente tira da Tittamátara. Tô falando só da Yogachara que o Shandakirti fala. Na Yogachara eles falam muito sobre o desprendimento material. Sobre o desprendimento para que você tenha acesso ao Mokti. Você vai ter que de fato abdicar de muitos valores materiais. E eles são anti muitas coisas. Anti paralismos muito fortes. Como dizer que... Tudo que nós enxergamos aqui é nada. A gente tá dentro de um prisma sansárico e acabou. Não tem o que dizer. Tudo que você tentar responder... Tudo que você acredita que é uma verdade... Não é uma verdade. É só uma verdade no prisma sansárico. Tá ligado? A gente nunca tangeu nada... Verdadeiro. Só o que é no prisma sansárico. Aquela coisa assim... Ah, a luz é a coisa mais veloz de toda a existência. Não. A luz no vácuo. Por quê? Porque precisa de um meio. A gente conseguiu atingir uma verdade dentro desse meio. Não quer dizer que ela é a verdade. Tá ligado? Pronto. Mas aonde que esse moleque tá chegando a falar isso? Aonde, cara? Aonde, bicho? Não tá. Esse cara tá doido. Só isso mesmo, pô. Não tem o que fazer, velho. O cara tá só doido. Vamos lá, né? Vamos lá. Eu vou escutar isso aqui de novo. 20 segundos. 20 segundos ele falando. Antes de começar o vídeo aqui, eu só quero falar que eu sou contra a física. Sabe por quê? Porque a física precisa fazer sentido, né? Tudo gira em torno da física. E por girar em torno de tudo, tem que pensar. E por eu ser contra o pensamento, logo, sou contra a física, sou contra a filosofia. Mas uma coisa que eu vou dizer é que eu sou contra. Que take maravilhoso. Aliás, eu quero só dizer uma coisa. Ele não editou bem, não, né? O áudio. Tá saindo só de um lado do ouvido. Ou é o meu fone que tá uma desgraça. Vou assumir que foi ele que editou errado. Né? Aqui neste vídeo, é que eu sou contra animes shonen que fazem roteiro. Shonen. Qual que é a proposta desse canal, tá ligado? É ser anti... Anti-pensamento, anti-física. Anti-lógica. Anti-lógica, pô. É anti-lógica. Ele é anti-lógico. Ele é anti-lógico. O lógico moderno, né? Não é que ele questiona... Ele nega, né? Ele nega, ele não questiona, ele nega. O cara não pode ter... Não pode ter sistema. Não pode. Não existe sistema. Só segue o fluxo, sabe? És um apanhador no campo de santeio. Obrigado pelo real. O cara é o maior taioísta da história. E a gente rindo dele, pô. É só seguir o fluxo. Não existe ponto de início ou de fim. Segue o fluxo. O maior taioísta. Lao Tse e Tcheng. Ele já falava tudo isso aí que esse moleque tá falando. A gente rindo dele, pô. Impressionante. Impressionante. Roteiro, jamais. Acho ruim. Sabe por quê? Se for... Primeiramente, se for outros animes... Sei lá, um... É... Eu ia falar Isekai. Olha que merda. Se fosse esse tipo... Um seinen... Uma coisa assim... Não! Não! Para! Não! Para, cara! Para! Se mais adulta, né? Um anime assim bem... Bem intrínseco. Aquele que é... Porque assim... Tem animes que precisam pensar. Aí é mérito, né? Da galera aí que pensa numa ideia mirabolante. Porque tem ideias que precisam ser pensadas para terem o mínimo de sentido. Então, alguns animes tipo, né? Que tem uma coisa assim violência gratuita, aquela coisa assim... Tem ideias que precisam ser pensadas para fazer um pouco de sentido. O que é sentido? O que é ideia? O que é pensamento? Porra! Não tem nada! Não tem nada! Só segue o fluxo. Só segue o fluxo. Uma coisa mais de família. Um anime sério, por assim dizer. Aí faz o roteiro bonitinho, né? Escreve lá e estoura ok. Mas anime shonen... Eu sou contra a prática de roteiros. Porque, simplesmente, o básico de shonen é todos iguais no início. A maioria é igual. Não dá, pô. O cara acha que shonen é parnasianismo, pô. Tá ali. Tá ali, pô. É como a gente falou, pô. Não existe a nomenclatura seinen tão bem enraizada na cultura japonesa, né? O ocidente se apropriou e cada um dá um sentido. É soft shonen. É, cara. Hard shonen. E o pior de tudo, pô, que ele colocou o Yojiro na capa. Eu entendo, eu tenho, eu tenho uma vontade muito grande de fazer algum vídeo, algum cast, né? Alguma ponderação. Falando que, tipo, a galera fala muito mal de Bach porque não tem sentido. Exatamente. Existem idioscrasias que são além da lógica que a gente usa, né? A narrativa estética de Jojo, a narrativa estética de Bach, a narrativa filosófica. Ignora, assim, o cara tá fora da lógica que a gente acompanha, pô. Isso não faz, isso não importa. O Luffy, quando bombeia o sangue dele no Gear Second, no minuto que ele tivesse uma fração, uma lasca assim na pele dele, ele perdia todo o sangue. Segundos. E acabou, porque tava bombeando muito rápido. Mas a gente sabe que não precisa dessa lógica, pô. A obra não tem que tanger essa realidade, pô. Não é pra ter isso. E todo aquele elo de suspensão de descrença, tá ligado? Isso é importante, pô. Eu entendo que ele tá querendo falar disso, vamos dizer assim. Não se preocupa. Não, para com isso aí, pô. Não é pra você ficar pensando, pô, a medaca, ela quebrou todos os ossos, mas ela tá em pé porque ela tá com vontade. Ela tá com os músculos tensionados, pô, assim. Não, pô, sei que isso é só pra... É o meaning, né? É o porquê. Pronto, a gente não viu o Enigma do Outro Mundo? Pô, cara, ele replica... Ele replica as células. Ele replica as células e ele detesta fogo. Não faz sentido. Porque, justamente, o joule para a replicação de células é fogo. Ele ser completamente contra o fogo é como se ele tivesse, sei lá... É muito fácil de ser... Assim, vamos dizer assim. Um fogo é alastrado, obviamente, ele não consegue... Não consegue... Mas o fogo em si, sabe? Pegar um e esquentar, ele ser completamente anti, isso não faz sentido. Mas, assim... Comentando por cima, também, pô, replicou o cérebro do cara perfeitamente. E todo o córtex cerebral do maluco perfeitamente. Ah, meu Deus. Mas é uma suspensão de descrença. Põe um alien. Caramba, cara. Não precisa ficar pensando tanto, assim. É o Marco, né? Galera! Hoje é o vídeo contra você ficar vendo o anime e pensando. Aí era o Nekopara, né? Que o Nekopara, pô, tu tá assistindo o Nekopara... Aí o Nekopara, tipo... Ô, a gente adotou você e tal. Como assim tem gatas pra adotar, sabe? Existe um nível de suspensão de descrença que a gente só aceita. Carros. Tem calçada em carros. Por quê? Ah, tem ainda. É, quem é que fez um monte de carros, né? Pois é, sabe? Tem toda a teoria da Pixar. Ah, não. Que puxa ali. Que é 70 mil anos no futuro. Uma porra dessa. Mas, assim... Pra que ficar se preocupando? É, tem uns textos assim. É, tem uns textos assim. Só que ao invés de virarem materiais, né? Sim. Pedras viraram carros. Viraram autômatos. Automóveis, autômatos, olha aí. Mas, enfim... Eu sei, pô. Existe isso, cara. Porque a gente tem que ficar de acordo com a lógica interna, entre aspas, né? Na idioscrasia da obra. E não ficar toda hora pensando nas possibilidades físicas, químicas, da natureza biológica possível. Porque é uma obra, pô. É uma mimese. É. Enfim. Eu ouvi alguém comentar esses dias, é... Você não tem que questionar quem é que troca a roda do Batmóvel, sabe? Tipo... Por quê, né? Tipo... Vai questionar uma lógica que é interna, sabe? Pois é. Tipo assim, acontece. O que que acontece, sabe? Acontece. O Guren Lagann, Guren Lagann. A cena final lá, que eu já comentei até em live. Pô, o Shimon e a turma saem de uma cabeça pra outra em segundos na música, né? No dropzinho de guitarra. Cara, aquilo ali tem em torno de 95 galáxias de distância, sabe? Não tem como, em velocidade que for, ele chegar tão rápido do outro lado. Mas, meu Deus, dane-se! Dane-se! Não é a mensagem, cara! Não importa! É, gente. Cara, não tem como, né? A pessoa que entende a narrativa como uma construção lógica e não temática sentimental. Isso! Isso! Tá numa camada muito abaixo, assim. E a pessoa, tipo... O nerd, né? O nerd é o cara que pensa. O cara que entende a mensagem. Enfim, a gente se estendeu demais. É igual. Então, você fica refém, né? De inícios chatos no Shonen. Fica ali 12 episódios pra você saber. Só 12. E vai vir um gigante. Aquele gigante maior de todos. E vai vir um protagonista ali, né? Deu... Vai vencer do nada. Ah, venceu! Aí tem ali 12 episódios pro protagonista formar a equipe dele. Porque todo anime Shonen tem equipes. Um outro problema. As equipes em animes. É um problema isso aí. Outros animes, sei lá... Tipo, sei lá como é que fala. É um Seine, uma coisa mais adulta. Até tem uma equipe, mas é um protagonista geralmente badass. Ah, bom. Um protagonista sigma. Aquele solitário. Aquele globo. Beleza. Da caverna. Que chega e dizima por conta própria. Agora anime Shonen tem que ter equipe. Tem que ter no mínimo 3 ali. O protagonista mais 2, mais 3, enfim. Uma doideira. Então, eu sou muito a favor de anime Shonen pularem essa parte do início. Isso já inicia no episódio 30. Já começa... Ele quer o Isekai, né? Ele quer já os personagens... Tudo de uma vez. ...overpower, né? Já tá no overpower. Isekai. Isekai. O personagem já tá no ápice, né? É, na Natsu, né? Já tem um monte de coisa assim. Ele tá, tipo... Ele não tá necessariamente no ápice, mas em dois volumes ele tá. Acabou. Tem mais... Nem tem mais discussão. Momonga aí do... Eyes on God. É o... É o... O... O velório. De tensura. Aham. Tem um anime que literalmente é... Eu sou o personagem mais forte do mundo, não é? Que é um cara que usa um fone de ouvido. Ele tem várias garotas. Ah! É o... Mondai, né? O Mondai Satigar. Isso! Nossa, desenterrei. Porque esse é pré e se cai. Acho que é 2013, sei. É, da época de No Game of Life mais ou menos. É, pois é. Igual, eu acredito que é o dever de uma obra... Não é... Não é... É só... É só porque eram meninas mesmo. Acredito que o dever de uma obra é ser coerente com seu universo e proposta, né? Isso acontecer em Gurren Lagann é tudo bem. Está tudo bem. É o universo da obra. Agora, uma obra que se propõe a ser mais realista, como Monster, não vai ter o Johan correndo na velocidade da luz. Claro! Como se Interstellar também tivesse um meme desse e ia tá errado, porque tá de acordo com a proposta temática da obra. Sabe? Existem coisas que são fora do tom. Por exemplo, aquele Swepper. É do autor de... Meu Deus. My Girl, não. Aquele... Death Swepper. Swepper. Qual é o nome? Hot Man. Já viram? Hot Man? Com o pai... Não. Ah, bom. Enfim, eu só queria dizer que nos volumes finais, do nada inventaram um assassinato. Do nada inventaram um assassinato, assim. Não tem nada a ver com a obra. E começou a ser celestial, assim. Não tem pouca nenhuma a ver com a obra. E só me enfiou aquilo. Aquilo ali é ruim. Mas se tivesse no meio de erro noturno, eu entenderia. Porque tem todo o conteúdo noturno. Mas, enfim. Começa no episódio cinquenta. Já no meio de uma luta. Nossa, cara. Que seria um sonho meu. Uma coisa, assim, grandiosíssima. Se um anime, no primeiro episódio, já inicia na guerra. Já inicia, tipo, acontecendo, se tiver. Até me indiquem. Se tiver um anime que já inicia o processo no meio do caos. Aquele Maria lá, né? A bruxa virgem. A bruxa virgem. Isso. A bruxa virgem. Já começa na porrada. Todo mundo se matando. É, começa na guerra. Na guerra. É o apelo, né? A guerra medieval. Hum. Cruzadas. Não é guerra, né? Mas começa num conflito constante de guerras. Hum. Não é guerra. Explodindo. Míssel. Tiro. Aquela pistola caída. Nossa, aquela coisa assim. Aquela guerra eminente. Bem interessante. Né? Muito assim. Intrinsicamente. Aquela coisa é uma delícia. E a gente começa na guerra também. Na verdade, mais guerra do que muita guerra aí por aí, né? Porque militar mesmo. É, guerra é guerra, né? Guerra é guerra, né? Guerra é guerra. Militar mesmo. Agora, praticamente todos os animes shonen têm esse problema do início. Ser muito similar. Ser muito espelhado. Pode, é claro, que tem um detalhezinho trocado nisso. Sei lá. Então é claro que alguns animes, né? Shonen especificamente, tem assim, um universo próprio. Obviamente. Dragon Ball Naruto. Rock Show. Sei lá. Qualquer tipo de anime shonen, geralmente tem uma coisa única, intrínseca da obra. Aham. Só que muitas similaridades, né? Em questão de fórmula, de roteiro. Isso que é o problema. Que os animes shonen, muitos seguem roteiro, fazem roteiro. Por isso que é igual. Esse é o problema. Por isso que é espelhado. Se os animes shonen já iniciassem... Peraí. Peraí. Antes dele falar dessa merda aqui. Antes de falar dessa merda aqui. De iniciar-se na porrada. Muitos animes... Estão defasados porque eles seguem roteiro. Tá certo. Tá certo. O roteirinho pronto. Secai também. Secai também. Shojo. Isso aí tá certo. Tem que ser contra o roteirinho pronto. Acabou. O Critical Hook. Tem um livro muito interessante. Que ele comenta que a fórmula hollywoodiana de fazer filme. Não dá. Não dá. É a mesma merda. De novo. De novo. Sempre. Sempre o mesmo filme. E tá certo. Os filmes que ele tava reclamando. Os filmes de hollywoodianos. Tipo. Eu falo. E esse filme é bom. Mas o que ele tava falando também. Fake. Isso. Mas o que ele tava falando também. Era dos filmes de romance. De hollywoodiano. Sabe. Pelo amor de Deus. São todos iguais. Mas. O formulão de roteiro. Todo mundo é contra. Eu. Também tô aqui. Com ele. Mas aí ele fala uma merda. Por isso que é igual. Ele tá falando de um ponto. Que é tipo assim. Eu vi cinco animes. E eu notei uma semelhança entre eles. Então. Isso. Isso. Jornada do herói. Não gente. Eu tô falando de roteiro pronto. Que facilmente vai dar errado. Tá. Mas se a gente for comentar. Intriscamente. Nenhum. Nenhum. Aspecto narrativo. É ruim. Ou bom. Antes de ser executado. Nenhum. Porque isso pode ser uma crítica. Como isso também pode ser uma construção. Isso também pode ser um legado. Nenhum. Mas vai dar merda. Você entra na temporada e fala assim. Não. Todos aqui são de 0 a 10. Todos podem ser de 0 a 10. Não sei. Eu não sei. Eu não vi. Mas na temporada. Você já vai julgando. Previamente assim. Esse aqui. Esse aqui. Não tem o que fazer. A gente está preso. O Sansara. Foi mal aí. Foi mal. Espelhado. Se os anime shonen. Já iniciassem. No meio da luta. Já socando. Já tipo. Já numa coisa assim. Bem trisca. De porrada. De soco. Já começando a guerra. Aquela batalha. Eminente. Isso que seria bom. Entendeu? Então por isso que eu sou contra o roteiro dos anime shonen. Porque a maioria dos anime shonen no início são espelhados e iguais. Comuns. Porque seguem o roteiro. Então parece que alguém fala. Todo anime shonen vai ter que seguir essa forma. Então apesar de ter um universo único. Uma coisa diferencial. Um contrário de todos os shonen. Sempre o shonen vai ter o inicinho ali. Pacatinho. Oi. Perdão. É que ele está certíssimo. É que ele está falando. Que tem muito beabá antes de começar a porrada. Tem. Não. Falando que. De fato. É muito um roteiro pronto pra shonen mesmo assim. Tem que começar com. Do zero. Até chegar até. 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 Até ir a 100. Assim no último capítulo sabe. Tem sempre esse campanha. Falando no final. É sempre um roteiro pronto sabe. Esse valor. Esse negócio formulaico. Eu também sou contra pô. Sou contra. Ah. Sim. E a formulação cara. De a cada 100. Dois presta sabe. Vamos dizer assim. Então né. É porque assim. A gente gosta de One Piece mas. Claramente tem. Tem uma forma que cansa ali né. Tem. Tem. É. Você pode falar pô. Eu não gosto de One Piece porque ele segue a mesma forma de. Hierarquia de vilão. Cada. Cada personagem tem um. Tem um capanga pra enfrentar. É. Tem um despoto em poder né. Tipo que eles tem que derrubar. Isso. Isso. Obviamente isso é uma estrutura muito básica de One Piece. Mas. Repete. 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 Mas não é só isso. Não é só isso. Tem arcos que realmente tu percebe. Tipo. Por que tem isso sabe. Não deveria ter isso aqui. E é só porque o One Piece ele tem essa forma. Por que que tem né. Tipo. Não tinha por que ter isso lá. Vilões no arco atual sabe. Não. Não tinha por que. Não tinha por que. Ele podia. Podia ter feito que nem. Pronto. É. Zou. Zou tem o Jack lá. Zou tem o Jack. Infelizmente. Mas por mim. Já não precisava ter o Jack. Mas por que que em Egghead não deu a de Jack também. Sabe. Apareceu um cara lá. Sim. Botou ele pra fora e continua dentro de Egghead. Por que. Porque algumas pessoas estão dizendo que é um paralelo com a Hara. Mas eu acho que é forçar a barra. Sim. Acho que é forçar a barra. Tu percebe que o Oda tem essa coisa. Eu não posso deixar a história não ter ação. Alguma coisa acontecendo. Ou paralelo com uma coisa anterior. É um pensamento. Ele fica muito à mercê disso. Sim. Ele fala tipo. Eu queria desenhar mais. E eles. Casualmente assim. No convés. Conversando. Pô. Mas tu pode fazer isso. Tu é o dono da obra. É Deus. Você que manda na Shoeja cara. Abre o olho. É. Mas enfim. Aquele início. Aquele início. Bem similarzinho. Que vai ter a equipe. Vai ter o gigante. Vai ter a. Vai ter a escola. Iniciando. Primeiro episódio. É. Primeiro dia de aula. Que original. Que coisa. Que magnificidade. Que delícia. Nossa. Muito inovador isso aí. O primeiro episódio de um anime shonen. Com adolescentes. Jovens. Iniciar no colégio. Olha que. Que ternura. E uma coisa que me leva a ser. Que nada. Tu começa na escola. Mas assim. O primeiro episódio é só também. E acabou. Não tem mais colégio nenhum. Eu tava pensando em Irumakum aqui cara. Que Irumakum e Sekai também. Vale dizer né. Ninguém lembra disso. Mas não é. Quando ele fala shonen. Ele não fala de Irumakum cara. Porque Irumakum não é porrada. Porque ele tá pensando em porrada. Blit começa na escola. Blit. É só. Não é. Tipo assim. Mas começa na escola. Mas começa na escola. Tá certo. Tá certo. É. Você nem tem escola nessa. Eu sei que ele tá ganhando. Os caras tão. São ófãos. Então. Foram escravizados. Pra um senhor e do outro. Caseno Stigma. Começa no colégio também né. Bom. Riborne que começa na escola. Riborne. Mas Riborne. Mas Riborne. Flamino Reca também. Flamino Reca. Reca no Ronô né. É. Reca no Ronô. Mar. Mar também. Começa no colégio. É. Mas esse é cai né. Uhum. Tem muito. Tem muito. Tem muito. Tem muito. Mas o mundo. O colégio. Pulsando no primeiro volume. Ta mais para a galerinha do Issekai mesmo. Porque o shonen ele. É. Escola. Ouro shizuji. Ouro shizuji. Não conta tá. Tem escola com o Issekai. Então não conta. É. É uma pessoa de baixa estatura. Mas não é colégio. Aí você ta estudando. É. Homeschooling. Home School, com um tutor e tal World Trigger É, mas Mas eu acho que ele Não sei, se ele visse World Trigger ele ia gostar Porque é tiro toda hora Assim, Hiro Academia Não começa a escola, mas a escola é importante É o mais importante que tem a escola, né Claro, né, claro É no título, né Jujutsu Kaisen, dá pra dizer que começa em colégiozinho também Mas eu acho bem distribuído O colégio de Jujutsu E o Hakusho começa com um cara morto Ah, realmente começa A escola é importante Mas a escola é completamente importante Bom Igual nunca foi numa escola, nem existe escola em Raterno Não existe escola em Raterno É, como é que ele sabe ler Além de, tá ligado, mas enfim Contra a física É porque em Animes Bora, bora lá, bora lá Uma coisa que me leva a ser contra A física é porque Em Animes, é claro que a física contemporânea A construção, a engenharia A construtividade Né, como é que fala A arquitetura De boa Tem que ter Porque a gente tem uma casa A gente tem uma morada A gente tem um lugar pra conviver Porque tem a física e tal Mas em Animes Shonen Deixa a física de lado Dispense o pensamento Pra mim Tá vendo como É contra a física e o pensamento Tá vendo que ele já Como se a física fosse importante Não é, né Então, pô Esse é o ponto dele Esse é o ponto dele Para de pensar em física Assim Se a gente for entrar em contexto Obviamente tem que ter física Né, de pressão no lápis Né Ou pressão do digital Né Fazendo O desenho Ele precisa ser feito Justamente por O valor de pressão Né Volume Mas enfim Eu sei que ele tá falando Internamente A obra em si Ter uma alegoria Chamada física Enquanto contexto O único aprendizado Desse vídeo aqui Se você levar pra tua vida É dispense o pensamento Isso que é o principal aqui E é isso Então Apesar de ter coisas Que tem que pensar Muitas coisas Tipo Animes Shonen Podia já seguir Nessa coisa Bem Bem bizarramente Então muito Animes Shonen No início Fica explicando A mitologia própria Fica explicando A física Que é o grande problema Explicando Ah por que que o protagonista Por que que o personagem Tem esse poder Ah por que que esse personagem Faz isso Por que que o personagem Plana Por que que o personagem Voo Fica explicando Tá ligado Sempre tem uma criatura Muito mais experiente Assim Tem um protagonista Que ele é uma merda Ah ele nasceu agora Aí tem ali um mestre Um ajudante Um sei Bem que ele poderia Citar a Susan Santong Cara Duvido muito Já falou 20 vezes isso já A gente já tá usando a Susan Demais né Mas vamos Acho que todo mundo Que tá aqui já né Tá se acostumando A força do Shonen Ter narração demais né Explicações Internas Imagina se ele lesse HQ Cara É então Meu amigo Tem que agradecer Porque Shonen É metade Ou um terço Do que tem em HQ Do Homem-Aranha Por exemplo Que tá bem ali atrás dele Ali sim pô HQ tem muita explicação É redundante Vamos dizer assim É Essa coisa Eu acho que essa coisa Meio Jojo Às vezes é Tipo Ficar explicando As coisas muito óbvias Assim sabe Que tu consegue Demonstrar na arte Se incomoda um pouco Mas assim Ao mesmo tempo É um traço distinto De Jojo De Bach São estilos É Bach mesmo Tem muita explicação São estilos Pô Não tem o que fazer O cara quer Explica o que ele quer Eu sou completamente contra Eu sou completamente contra Ei Nerd Desculpa Sou completamente contra O Ei Nerd Calcular a velocidade Da Rainbow Dash Sabe Ele fez isso Já fez isso Ele Ah 2.400 Dividido por 8 É uma coisa assim Pegou o ângulo Agudo Que ela tava fazendo Em descida E calculou A velocidade dela Botou que o Goku Conseguiria Levantar Três terras Uau Mas isso claramente Não é verdade Dentro da obra Não importa Essa verdade aí Matemática Então Sei lá um Covid Diga Eu perdi o que eu ia falar Não eu já perdi Perdo nada Tá passando Fala ó É o sábio Da galera Todo anime show Tem um sábio Um personagem sábio No início Que ele vai falar Olha Ele vai explicar a física Pro protagonista Ó Mas tem ali uma coisa Você tem esse poder Porque na sua lenda Do seu passado A física explica poderes Sua família Tinha toda uma coisa Tinha toda uma Ah Você tem esse poder aqui Porque faz aquilo Aquele seu contra inimigo Aquele seu inimigo Ele tem Ele usa uma física Mas não é uma física real É uma física Que Conveniente Que dobra É conveniente E dobra a realidade Que ele tá Construindo Aquele universo Que geralmente Ele usa como se fosse Uma pseudociência Geralmente é um comentário Geralmente é um meta comentário Pra dizer que como Olha como é O 100% Da física usada Assim sabe É como se O antigo Já tivesse Um conhecimento prévio Desse elo Chamado Física Matemática Química Não Nós usamos aqui Os buracos de minhoca Para dar um golpe Sabe essas coisas assim Vocês Vocês hoje em dia Usam como buraco De minhoca No antigo No antigo Tibete Nós chamávamos de Tim Hongwang É então É uma física Totalmente Usada Com a ideia De só Ter um embasamento É preceito Assim Não tem relação Tipo de estudar Nossa Eu tenho que ter Um conhecimento prévio Assim Para entender Para acontecer Daquela maneira Diga nada Diga não O pensamento Só vai Para o fluxo Só siga Siga a manada É errado Seguir a manada É errado Seguir os animais Porque se o anima Fizer merda Você vai fazer merda Se está a maioria Fazendo merda Faça merda também Para que você quer Ser diferente Está todo mundo Fazendo merda Se todos os animi Shonen Parassem de fazer Parassem de escrever Histórias E só seguisse Começa essa desenha Do nada Bota a caneta O papel O Nanky Já vai aprendendo Desenho Vai criando uma história Do nada Deixa o destino Criar a sua história Se fosse todo mundo Podia sair todos os animes Uma merda Uma coisa horrível Mas se estivesse Todo mundo fazendo merda Se estivesse todos Fazendo merda Não pode pausar guys Para seguir o fluxo Porque teria alguém Que precisaria ser Que seria outra coisa Que precisaria Ser trocado Precisaria ser o contrário De alguma coisa Não Siga o fluxo Siga Siga Em frente Então muito anime Shonen Fica perdendo tempo Explicando a física Do anime Sendo que podia partir Para a aventura Podia já iniciar No processo interessante Que seria Aquela violência Aquela coisa assim Né? Aquela coisa assim Caraca mano Esse anime é top Já chegou ali Já chegou Já chegou Já chegou Já chegou Já chegou a máfia Já chegou tudo De uma vez só Outra coisa que eu lembrei agora Que eu fico com uma raiva Lembrou? Ele pensou? O anime também Por ter um roteiro E serem praticamente todos iguais Da anime Shonen Muitos pelo menos Sempre tem um lance Sei lá Tem o que? Tá o protagonista E sua equipe Tem Tem vários inimigos Ou um inimigo só E luta um de cada vez Isso Vai uma luta Aí é tipo uma fila Para fazer a luta Tem ali Vai um É Mano Se fosse tipo assim Você tem cinco personagens Da equipe E tem um inimigo Só tem no máximo Dois inimigos Poucos inimigos Digamos assim Menores É só pegar a equipe inteira E atacar tudo de uma vez Atacar todos De uma vez Resolveria todos os problemas Porque aí não Faz uma fila Gênio Um banco Só que de luta Fica lá Gênio Gênio A equipe Assim com o personagem da equipe E enfim Mangá freestyle Aí vai um luta Aí perde Aí vai o outro Luta e perde Vai o outro Luta e perde Se fosse todos os cinco juntos Venceria Seus burros Trouxas Caraca Começa Do nada O cara é fã Da Aldebaran Pô Venham todos De uma vez Pô Pior que legal essa luta De fato E foi Foi quanto três? Dois Até né Foi três não Foi o Itaboseia O Shun E o Yoga E o Yoga Tirou também não Mas tava ali Só como Ah não É muito bom É muito bom o hype Tipo Os quatro juntos Conseguem só arrancar Um chifre dele Aí depois Eles vão Arrancar o mundo também Aí depois Muito bom Eles o pagam muito rápido Todos que escutam Todos que escutam O som da minha flauta Morrem Aí começou a escutar Aí ele mesmo foi lá E deu um furabucho Na Aldebaran Que conceito então O cara Eu adoro esse poder Eu adoro esse poder Porque o poder É ele mesmo que faz Todos que escutam O som da minha flauta Morrem Aí o cara escuta a flauta E ele não morre Porque quem vai matar ele É justamente o cara Que vai dar um golpe Cara é muito bom É muito bom Cara Eu queria reassistir CTC é perfeito CTC é perfeito Se eu revisse Eu ia achar muito chat De bizarro Zubado Ah inclusive A gente vai ver no cinema O filme Vai Com certeza Se brincar junto Bem gente Acabou aqui a sessão Já passamos mais de Uma hora e trinta Reagindo a essa desgraça O mim acabava lá Mas não Eu estou prometendo Vídeos bons Caramba Como que foi reagir Os dois vídeos do cara Bicho Pagou mano Fazer o que Os dois vídeos Era para um Gente Eu sei que pode Não ter parecido Mas somados Eles davam 12 minutos Tchau 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 Tchau